Oi gente, sou a Ju do Livres Blá 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 e eu estou de volta agora com mais um vídeo de O Que Eu Andei Lendo do mês de abril eu estive muito doente, eu ainda estou um pouco gripada também pra ajudar então a voz vai ficar meio esquisita e acabei que O Que Eu Andei Lendo vai sair quase no meio do mês de maio mas é com as leituras de abril mas eu espero que vocês gostem mesmo assim então vamos lá eu comecei o mês de abril lendo Garota Tempestade da Nicole Peller lançado pela editora Valentina eu confesso que pela capa foi falta de atenção mas pela capa eu achei que fosse um livro jovem adulto, mais light mas não é, é um livro adulto eu posso considerar um livro adulto ele tem algumas cenas de sexo é um livro mais apimentadinho eu gostei mas não foi aquela coisa fenomenal ele vai contar a história da esqueci o nome da da Jane True e ela mora numa cidadezinha o pessoal não gosta muito dela tem todo um motivo e um certo dia ela acaba descobrindo o que ela realmente é porque ela gosta muito de nadar no mar em meio de tempestades ela não é uma garota realmente normal e ela vai acabar descobrindo o que ela realmente é e aí a gente é apresentado a um mundo bem diferente que é o estranho mundo de Jane True que é o nome da série e é interessante a história pra quem gosta de fantasia e é bacana não era o que eu esperava mas eu acabei gostando e é o primeiro livro da série a edição tá muito bonita eu gosto muito dessa capa apesar de realmente achar que o fato dela ser toda ilustradinha assim dá uma impressão de ser um livro mais infantil mas não é reparem que a Jane está nua só o cabelo tá cobrindo então tipo se fosse um livro infantil juvenil mesmo a protagonista não estaria nua na capa mas é um livro bacana esse foi o primeiro livro que eu li todos os livros tem resenha tá o segundo livro foi Reiniciados que eu amei é uma distopia e é bem envolvente conta a história da Kyla e a Kyla é onde ela vive num futuro as pessoas que os jovens que cometem algum tipo de crime ou que se rebelam contra o governo eles passam por um processo e eles são reiniciados a mente deles é totalmente apagada as lembranças tudo que eles sabiam sobre a vida deles é totalmente apagado e eles são encaminhados para uma nova família e tal e a Kyla passou por esse processo e o livro vai contar como ela se adapta e como ela começa a perceber que existe alguma coisa estranha por trás disso e que talvez esse projeto de reiniciar as pessoas não seja exatamente como o governo conta é muito interessante só um pontinho negativo que eu achei que num determinado momento o romance tirou um pouco do foco da coisa mas é um livro que eu indico muito eu dei 4 estrelinhas e meia para esse livro é bem bacana está tendo promoção no blog se você está assistindo pelo youtube clica no link do blog aqui embaixo e a hora que abrir na barra da direita de vocês vai estar as promoções para vocês conferirem tem promoção de reiniciados depois eu li um romântico incorrigível do Devon Shipper que conta a história do Gavin e eu achei muito legal porque ele conta a história do Gavin ele tem esqueci a idade dele agora mas ele tem 30 e poucos anos e ele é solteiro ele é jornalista e tal e ele é bem frustrado em relação ao amor ele acha que ele vai acabar ficando sozinho e é muito divertida as situações que ele se coloca é um tiquelite na verdade mas é um tiquelite narrado por um homem que eu achei fenomenal o autor que é o Devon Shipper ele soube mostrar o lado romântico de um homem sem cair naquela coisa de ah, é muito feminino e tal não, é muito bacana e eu indico bastante eu gostei muito do livro depois eu li Amor contra o Templo da Mayra McIntyre ah, esse aqui é da Verus tá? e o Reiniciados é da Editora Farol Literal Amor contra o Tempo é da Galera e ele tem um tema que me agrada muito que é Viagem no Tempo eu gosto muito de livros com essa temática e eu gostei da mitologia da trama assim o enredo pra mim foi satisfatório só que eu não gostei de jeito nenhum da de algumas atitudes da protagonista eu acho que ela baba muito o ovo pro carinha pro mocinho é aquela descrição meu Deus, ele é lindo meu Deus, ele é maravilhoso aquela coisa de gente, ação, né? não gosto quando fica essa coisa muito toda vez que ela encontra o cara ela descreve a beleza física do cara 500 vezes gente, na primeira eu já entendi o cara é um arraso então vamos desenvolver a história mas é uma história bem legal também tá tendo promoção no blog é só participar e eu tô bem ansiosa pra ler o segundo porque eu gostei bastante do final achei bem interessante a forma como a autora finalizou e tô curiosa pra ler o segundo sim e eu acredito que a personagem vai amadurecer bastante no segundo livro depois eu li A Torre Invisível do Nils Johnson Shelton esse livro é a primeira é o primeiro livro da série Crônicas do Outro Mundo foi lançado pela Intrínseca eu não gostei muito por quê? porque quando eu vi eu achei que fosse ser um livro à altura de Percy Jackson né? à altura dos livros do Rick Riordan e eu não achei que deu muito certo pra mim vi algumas pessoas que deram 5 estrelas pro livro que gostaram muito não foi o meu caso mas é eu acho que o pessoal mais jovem vai gostar mais conta a história de dois irmãos o Art e eu esqueci o nome da menina não tenho o nome ah cai e eles gostam muito de jogar videogame e tal a irmã do Art que na verdade o nome dele é Arthur mas Art é o é um apelidinho eles vão pra um campeonato de videogame a irmã dele vai jogar e tal e alguns dias antes desse campeonato ele tava jogando videogame e a hora que ele entra num fórum pra discutir sobre o jogo porque ele passou um venceu um dragão que quase ninguém consegue ele recebe uma mensagem que até tá escrito assim é Arthur em uma semana você virá até mim na TI você é especial Arthur e necessita dos seus serviços e poder eu espero há muito tempo seu humilde criado é e aí quando ele viaja pra ir nesse campeonato de videogame que a irmã dele vai disputar ele acaba indo pra um lugar por uma loja comprar um controle pra irmã dele e essa loja chama Torre Invisível e aí ele se liga que pode ser esse TI e que na verdade o que ele achou que fosse só uma coincidência pode ser algo mais e aí ele descobre um monte de coisa ele conhece Merlin e ele descobre que na verdade ele é Arthur da lenda do rei Arthur e aí vai desenvolvendo um monte de coisa não consegui me ligar realmente ao livro mas a história não é chata é uma história legal só que pra mim não funcionou muito porque eu tava com altas expectativas e não tem nada a ver com o Rick Jordan depois eu li Justin Liston da Sarah Dessin e me apaixonei completamente por esse livro foi o melhor livro que eu li no mês li outros bacanas também mas esse foi o melhor porque assim eu não esperava grandes coisas do livro eu não tinha expectativa nenhuma acho que foi por isso também que eu gostei tanto do livro e a história é assim é não é uma fantasia é uma história é ficção mas é é uma história que poderia acontecer com qualquer pessoa e eu me identifiquei muito com a protagonista não vou entrar em muitos detalhes porque eu fiz resenha em vídeo desse desse livro vou deixar o link aqui embaixo pra vocês então quem quiser saber um pouco mais sobre o que eu achei da história clica no link da resenha ali embaixo e confere e eu indico muito 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 amei esse livro maravilhoso depois eu li deixa eu tirar aqui essa capinha Sangue Quente do Isaac Marion essa capinha com a parte do livro gente eu adorei esse livro achei muito legal inclusive eu vou fazer resenha pra vocês tô pensando em fazer em vídeo não sei se a hora que vocês verem esse vídeo eu já vou ter soltado a resenha não sei como é que vai ser mas enfim tô decidindo se eu faço em vídeo ou por escrito e eu gostei bastante do livro não achei ruim vi várias resenhas negativas e então eu fui assim bem sem esperar nada do livro mesmo falei ah vamos ler vamos ver o que vai dar porque eu quero assistir ao filme né e eu queria muito ler o livro antes de assistir o filme apesar de que eu depois que eu terminei de ler eu imagino que o filme seja um foco totalmente diferente porque o trailer é super engraçado né e o filme o livro não é engraçado o livro é é bem bacana mas não é engraçado e esse livro é narrado pelo R e o R é um zumbi olha só que interessante e ele é um zumbi que divaga muito é assim fisicamente ele não consegue falar eles andam daquele jeito esquisito mas intelectualmente ele ainda é muito consciente e o fato dele se alimentar do cérebro das pessoas dos humanos que eles encontram e eles acabam matando agrega muitas informações pra ele ele absorve as memórias da pessoa que ele assassinou e tal e num certo dia ele sai com uma turma de zumbis pra eles se alimentarem e tal e ele encontra um grupo de jovens e nesse grupo tem uma garota a Julie e a hora que ele acaba matando o namorado da Julie ele se alimentando do cérebro do namorado da Julie só que de repente ele sente alguma coisa por aquela garota que ele não consegue explicar ele não consegue matá-la e não permite que ninguém chegue perto dela ele começa a proteger essa menina e é aí que a história desenrola porque tipo assim ele é um zumbi né não era pra ele ter nenhum tipo de sentimento e eu achei super legal e muito convincente e mais detalhes na resenha e eu fechei o mês na verdade eu terminei no dia 1º de maio mas acho que vale como abril porque a maior parte do livro foi em abril foi na madrugada de abril pra maio um certo verão do David Baldati eu sou completamente apaixonada por essa capa apesar dela ter alguns detalhes que não condizem com a história mas é lindíssima e eu gostei muito gente muito desse livro porque eu fiz resenha e eu esperava algo ao estilo de Nicholas Sparks que eu gosto muito do Nicholas Sparks e eu imaginei que já fosse ficar triste porque quem lê a sinopse já vê tudo que vai acontecer e é até de certa forma um spoiler sei lá e eu comecei a ler já imaginando que eu fosse achar bem triste o livro e tal mas é uma na verdade assim é triste sim acontecem coisas tristes mas a narrativa do David Baldati não é aquela narrativa dramática pra fazer você ficar chorando o livro inteiro não ele mostra uma situação triste o sofrimento das pessoas envolvidas só que ele ele mostra a volta por cima e a narrativa dele é muito suave é muito doce então ao mesmo tempo que eu ficava triste pelo que estava acontecendo eu ficava encantada pela maneira como o autor estava conduzindo isso eu gostei muito do livro e vocês podem conferir mais na resenha então é isso foram foram oito livros esse mês de abril eu li bastante compensação em maio eu ainda não li nada por causa das dores de cabeça enfim e foi um saldo super produtivo foram livros que eu gostei bastante o meu preferido do mês foi Just Listing espero que vocês tenham gostado vou deixar o link das resenhas um link aqui embaixo onde vocês podem clicar pra conferir todas as resenhas e espero que vocês gostem se você gostou desse vídeo não deixe de clicar em gostei aqui embaixo se você não é inscrito se inscreva pra receber os próximos vídeos e tem muita coisa que vai entrar aí por esses dias muitos vídeos que eu já tô preparando e é isso não deixe de comentar um super beijo e até a próxima